Abertura Ali O Deus O Deus Meu amor Eu adorarei A Deus A Deus A Deus da minha vida O Deus Que me confia em Deus, Senhor Sem nenhuma explicação Chama aí Espírito Espírito Que Deus Vem com E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que Deus Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem E enche-me de novo Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação Eu adorarei Adorarei Dessa noite Eu adorarei Ao Deus da minha vida E dai a tua voz Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação E a igreja vai cantar agora Levando o meu Espírito Vem, vem 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 Vem com a plama, a plama, a plama é espírito Vem, come, vem, 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 vinte e vejo A gente questiona muito a Deus Às vezes a gente quer que Deus está dito com as coisas Apesar dele já saber Porque ele é o incidente, correto? Mas ele Quer conversar com você Do jardim do hélio Ele sabia que o casal tinha Comido da fruta Mas ele desceu No mesmo horário Falou onde é que vocês estão Como se não soubesse de nada Todos sabiam que Palmeiras estão no céu Um plano de salvação Sabe por quê? Porque ele quer ter Intimidade Não basta você ajoelhar e dizer Senhor O Senhor já sabe de tudo Você tem que falar Porque ele pode te ouvir Você tem que falar Porque ele quer te melhorar Porque ele quer te melhorar Vou te convidar também A quem vai se cansar Pedindo para o Senhor te ajudar a melhorar Tentar ensornar tudo Tentar tudo que está em sujo Se você acreditar em isso Você vai contar com Deus Ou dá-lhe o teu rosto Me abençoar Me ajude a melhorar Sozinho Não consigo mais Eu sou humano Eu sou a serra Me ajude a melhorar Sozinho Eu sou a serra Eu sou a serra Eu sou a serra Me ajude a melhorar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele é todo A força É todo o poder E Ele pode nos melhorar Eu sou a serra Eu sou a serra Eu sou a serra Meu pai Eu não desiste de me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero adorar A glória de Deus Eu, 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 eu nunca sei Já não quero mais um tempo De uma vez por todas Vou me arrastar Vou mandar embora O que não é ser Me perdoa! Todas as vezes Que eu te disteci Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me perdoa! Sozinho Eu não desiste de me encontrar Eu sou a serra Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu sou a serra Me ajude a melhorar Amém? Clame isso, ó Senhor Louvados de Deus Que você não permita Que saia da mesma forma Como você chegou aqui Com o Espírito Santo te ilumina Muito obrigado pela oportunidade Glória a Deus Aplausos ao Senhor Jesus Que Ele merece Amém? Deus é fiel Maraguzipi Adoração 2018 Com a realização Com o MEN Com o Auxílio de Pastores Com o apoio da Prefeitura Municipal De Maraguzipi na pessoa Da nossa Da Prefeitura Amém? Nós já estamos aqui Vamos convidar o grupo Melhor dizendo Franciele Vai estar adorando ao Senhor Tá certo? Ó o rapaz do playback aí Pronto Salve os irmãos Com a paz do Senhor Amém? Amém Vamos adorar o Senhor Jesus Em espírito e em verdade Pois Ele é o único que é digno De honra e de glória Amém Eu me rasgo O ano inteiro faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho na minha dente Mas peço que tua presença aumente Aumente o Senhor Aumente o Senhor Eu me rasgo O ano inteiro faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho na minha dente E eu me rasgo O ano inteiro faço tudo E eu me rasgo Eu me rasgo Eu me rasgo Eu me rasgo Eu me rasgo